Tá uma merda isso aqui, cara. Eu não aguento mais compor, mano. É muito chato fazer isso. Isso aqui, como é que eu vou me divertir com um desse, essa velharia aqui, pô? Pelo amor de Deus, quantos anos você acha que eu tenho? Nove? Não, perdeu a graça já. Peraí. Agora a gente tá conversando. Muito engraçado. Mas agora que eu tenho um pouco da sua atenção, eu queria contar uma história. A minha história. Quem sou eu? A galera na rua me conhece como o livro do grilo. E a minha vida é algo que vale uma biografia. Muita gente acha que eu sou um subproduto dessa banda com nome de inseto. Que nada. Inclusive eu conheço essa galera desde que eles eram pequenos, segurei no colo, tudo isso aí, cara. Eu ensinei tudo o que eles sabem na realidade. Todas as músicas, todas as letras, todas as curiosidades. Tudo mesmo. Até as piadas ruins. Pode-se dizer que eu sou um livro aberto, não é mesmo? Sabe, é muito bom poder conviver com a banda e ser o livro deles. Mas infelizmente essa não é a realidade de todas as cópias. Muitas delas estão soltas, largadas e abandonadas nos estoques da rocambole. Esperando um pouco de amor e algum lugar que elas possam chamar de lar. E é aí que vocês entram, porque comprando um livro e você não sabe de nada, você não só ganha acesso a imagens exclusivas, cifras, relatos, histórias por trás das músicas e toda a coletânea de tiras do Lauro, como você está fazendo um livro muito feliz. Livros como eu. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.